2022 é ano eleitoral e eu decidi fazer esse vídeo não para falar sobre quem vai disputar qual cargo, quem tem mais chance de ganhar, quem é melhor ou pior para o país, nada disso. Eu vou falar aqui, vou fazer um resumo sobre a eleição em si, com tudo o que você precisa saber para votar de uma forma mais consciente e racional. E já deixo logo uma dica para vocês, baixem o aplicativo e-título. Principalmente por conta da pandemia e da necessidade de isolamento social, esses serviços digitais estão bastante ampliados e mais eficientes também. A gente consegue resolver muita coisa pela internet, inclusive tirar o título de leitor. Então vamos ao resumo, mas antes vai lá, pega o seu cafezinho e chega aqui pertinho para a gente conversar. Primeira coisa e a mais importante de todas. Eu tenho que votar? O voto é obrigatório? Bom, depende. Quantos anos você tem? Se você tem mais de 70 anos, já contribuiu muito para o país, né? Então, se você não quiser, não precisa votar. Mas, claro, se você está com a saúde em dia e faz questão de exercer a sua cidadania, aproveita o domingão para ir votar e depois vai almoçar com a família no seu restaurante preferido. Se você é menor de idade, também não é obrigado a votar. A não ser que você seja um jovem super consciente, preocupado com o seu futuro no ensino médio, na faculdade, com a carreira profissional, com os seus direitos e com as suas liberdades, com as oportunidades que você vai ter de ser alguém nesse país. Se você se preocupa com isso, você deve votar. Tirando os comentários sobre o dever cívico que é votar, em resumo, o voto é obrigatório para quem tem entre 18 e 70 anos e facultativo para quem tem 16 e 17 ou mais de 70 anos. Regra geral, então, o voto é obrigatório. E se eu não votar, o que acontece? Se você não comparecer no dia da eleição para votar, nem que seja branco ou nulo, você precisa justificar a sua ausência. Caso você não esteja na sua zona eleitoral, na sua cidade, no dia da votação, dá para justificar indo em algum lugar de votação na cidade onde você está ou até pelo aplicativo e-título que eu comentei com vocês ou pela internet. Se não der para justificar no dia da votação, o eleitor tem até 60 dias para apresentar essa justificativa e ficar quitte com a justiça eleitoral. E se eu não votar e também não justificar? Aí você vai precisar pagar uma multa para a justiça eleitoral. Mas assim, é uma multa bem pequenininha. Deve corresponder ao preço de uns 200 ml de gasolina hoje em dia. Então funciona assim, regra geral, o voto é obrigatório. Não pude votar, justifico. Não justifiquei, pago a multa. E se eu não votar, não justificar e nem pagar a multa, aí dá ruim. Nesse caso, você vai estar irregular com a justiça eleitoral. E isso vai te trazer algumas consequências. Por exemplo, não vai ser possível tirar passaporte ou documento de identidade. Se você é um funcionário público, você não vai receber sua remuneração. Não pode participar de licitação. Não vai conseguir empréstimo na Caixa Econômica Federal. E para a galera que é concurseira, se você não tiver quitte com a justiça eleitoral, você fica proibido de participar de um concurso e de tomar posse em cargo público. Essas são algumas das consequências se você estiver irregular com a justiça eleitoral. E assim, né galera, quem não vota, tá abrindo mão do seu direito de escolher. E se você não escolhe o que quer pra sua vida, os outros vão escolher a vida que querem pra você. Esse ano, a gente vai eleger os governadores dos nossos estados. Pra que serve um governador? O governador é como se fosse o presidente do estado. Ele administra o dinheiro, ele diz com o que a gente vai gastar, em que áreas a gente vai investir. Ele fica na capital do estado e trabalha na sede do poder executivo. Quando a gente vota num candidato ao governo do estado, a gente vota também no vice dele. Toda vez que o governador precisa se afastar por motivo de saúde, viagem, impeachment, quem assume é o vice governador. A eleição pro poder executivo acontece pelo sistema majoritário, que significa que vence quem tiver a maioria dos votos válidos. Por isso que, algumas vezes, é necessário um segundo turno. Se no primeiro turno os votos ficarem muito divididos entre os vários candidatos ao governo e nenhum deles conseguir mais de 50% de todos os votos, aí vai ser preciso reduzir a competição entre os dois mais votados para que os cidadãos daquele estado digam quem, entre esses dois, tem a maioria da concordância nos votos. Deputado estadual. O deputado estadual é quem faz as leis do estado e também quem fiscaliza o governador. Ele trabalha na Assembleia Legislativa Estadual, que também fica na capital do estado. O deputado estadual é eleito ele com ele mesmo. Não tem vice, não tem alguém que o substitui diretamente, caso ele não possa exercer sua função por algum motivo. Nesse caso dos cargos do Legislativo, a forma como ocorre a eleição é bem diferente da do Executivo. Aqui a gente não fala em segundo turno, é tudo resolvido no primeiro mesmo. E vão ser eleitos os deputados que tiverem o maior número de votos, desde que pertençam ao partido que conseguiu ter um total de votos suficiente para ter cadeiras na Assembleia. A gente chama isso de sistema proporcional de votação. Esse sistema proporcional é um pouquinho complexo, eu já fiz um vídeo aqui no canal sobre isso, eu vou deixar aqui para vocês. Clica lá que vocês vão entender melhor. Em outubro desse ano a gente vai votar para deputado federal. São os deputados que fazem as leis. Eles fazem parte do Poder Legislativo Federal. E são responsáveis também pela fiscalização do Poder Executivo, ou seja, da Presidência, da República, dos Ministérios. Os deputados federais fazem muito mais leis do que os deputados estaduais, porque eles têm muito mais competências. Eles podem tratar, em nome da União, de uma quantidade muito maior de assunto do que o Estado. Eu vou dar um exemplo. As leis que tratam de matéria criminal podem ser feitas pelos deputados federais, mas não pelos estaduais. Esse é um assunto sobre o qual os Estados não podem legislar separadamente. E percebam, isso é diferente nos Estados Unidos. Lá, por exemplo, tem Estados que adotam pena de morte e Estados que não. Não é igual para todo o país, cada Estado faz a sua lei em matéria criminal. Os deputados federais trabalham na Câmara dos Deputados, em Brasília, lá na Praça dos Três Poderes. Quando eles não estão trabalhando, não tem ninguém substituindo eles. É que, na prática, a Câmara, ou a Assembleia Legislativa, no caso dos deputados estaduais, elas conseguem funcionar sem a presença daquele deputado que faltou, porque existem vários outros deputados. Não é como o governador, que é só um, e se ele não puder trabalhar, o serviço não é feito. Por isso que não existe um substituto direto para os deputados. E os deputados federais também são eleitos pelo sistema proporcional. Nesse tipo de eleição, os partidos acabam sendo mais importantes que os candidatos. Por isso que você pode, se quiser, votar no que a gente chama de legenda do partido. Você não conhece nenhum candidato que te represente, não sabe em quem votar, mas sabe que o Partido X defende ideias parecidas com as suas. Então você vota no partido e esse voto vai contabilizar para que o partido consiga ter direito a cadeiras na Casa Legislativa que vão ser ocupadas pelos candidatos que receberam o maior número de votos desse partido. Mas o Poder Legislativo Federal não é formado só pelos deputados federais. A gente tem também os senadores. Os senadores representam os estados lá em Brasília. Além deles votarem os projetos de lei que os deputados federais também votam, eles defendem assuntos de seus estados. Por exemplo, o Senado tem uma competência para decidir sobre questões do ICMS de uma maneira que envolva uma conversa com todos os estados do Brasil para evitar a guerra fiscal e outros problemas de concorrência entre os estados. Eles trabalham no Senado Federal que, junto com a Câmara dos Deputados, forma o Congresso Nacional. São duas casas, uma representando o povo, que é a Câmara, e a outra representando os estados, que é o Senado. E vejam que o Senado, apesar de fazer parte do Poder Legislativo, é cheio de peculiaridades. Cada estado da federação tem direito de ser representado por três senadores. E para cada um desses senadores existem dois suplentes. Quando você vota em um senador, está votando também nos dois suplentes que ele escolheu para que, caso ele se afaste do serviço, o suplente assuma sua função. Eu também fiz um vídeo há um tempo atrás explicando sobre essa situação justamente quando o Ciro Nogueira, que é senador e foi nomeado ministro da Casa Civil pelo Bolsonaro, foi substituído pela sua mãe, que era a sua suplente. A eleição para senador, então, é diferente da eleição para deputado. Ela é feita pelo sistema majoritário. Vem-se quem tiver o maior número de votos. Mas para senador, a gente não fala em segundo turno. A maioria dos votos é considerada logo no primeiro turno. E uma outra coisa bem diferente na eleição do senador é que ele tem mandato de oito anos e não de quatro, como todos os outros cargos eletivos. Mas a cada quatro anos a gente vota para senador. Numa eleição a gente escolhe dois, na próxima a gente escolhe um, na outra dois, na seguinte um e assim por diante. Vai renovando dois terços, um terço. Agora em 2022, por exemplo, a gente vai votar em um somente. E o último cargo para o qual vamos ter que votar é o de presidente. O presidente é quem decide os rumos do país, quem decide sobre os assuntos mais importantes da economia, saúde, infraestrutura, incentivos. Ele governa para dentro, decidindo os assuntos da administração do Brasil. E governa para fora, representando o Brasil no exterior e se relacionando com os líderes de outros países. Por isso a gente diz que ele é chefe de governo e chefe de Estado. Ele exerce suas funções principalmente em Brasília. Mora no Palácio da Alvorada e trabalha no Palácio do Planalto. Aliás, esse nome Palácio é bastante representativo do hiperpresidencialismo que a gente tem aqui no Brasil. Em que o presidente é quase um rei mesmo. O presidente é eleito junto com o seu vice, que vai substituí-lo sempre que preciso. Inclusive em casos de impeachment, como aconteceu com o Itamar Franco e o Michel Temer. E a eleição do presidente e do vice acontece pelo sistema majoritário em dois turnos, se necessário. Já que é preciso que o representante seja escolhido por uma maioria dos brasileiros. Então, em outubro, a gente vai ter que ir para o primeiro turno com uma colinha com o número de cinco candidatos para apertar na urna. Governador, deputado estadual, deputado federal, senador e presidente. E para os cargos de governador e presidente, talvez tenhamos que voltar no segundo turno para poder escolher de fato. Escolham antes. Já acompanhe desde já as pessoas que estão se colocando como pré-candidatas. São essas pessoas que decidem o rumo da sua vida. Não esquece de deixar o like, compartilhar com seus amigos e a gente se vê no próximo vídeo.